Na TV, quando o mundo se recuperar, já tô imaginando a gente no quarto suando no ar Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje vai ser um vídeo totalmente diferente do que eu costumo fazer aqui no canal Hoje nós vamos reagir a nova música de Pablo que ele soltou aí hoje em seu canal oficial Vamos falar também das novidades aí, tudo isso e muito mais logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, antes mesmo de reagir a nova música de Pablo, eu gostaria de pedir para vocês aí Que não é um inscrito do canal e está chegando agora, que seja bem-vindo Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like Pois é rapaziada, Pablo hoje lançou a sua nova música que se chama Notícias da TV Pablo lançou a música junto logo com o videoclipe Provavelmente essa aí vai ser uma nova tendência dos cantores de Arrocha Já que nós vimos isso acontecer muito no funk, no sertanejo, tipo Gustavo Lima Ele lança a música e ao mesmo momento já lança o videoclipe E isso é muito bom Aí você pergunta, Emerson Easley, por que é bom? Eu vou lhe dar aqui, vou lhe falar uma coisa que você vai ter que concordar comigo Porque por exemplo, se você lança uma música já pensando no videoclipe Aí você lança a música, a música, vamos dizer que ela bata aí um milhão de visualizações Aí quando você vai lançar o clipe, cara Aquelas pessoas que viram a música, pode ser que ela não assim, não se interessa muito pelo videoclipe Aí quando você lança a música e o videoclipe As pessoas vão ter que assistir e ouvir ao mesmo tempo Então isso é muito bom E assim eu quero que isso seja uma tendência aí dos cantores de Arrocha Começar a fazer isso, tipo que nem os cantores de funk, de brega funk, de sertanejo Isso seria muito bom E a outra coisa também que eu prestei bastante atenção na nova música de Pabllo É que vocês que é Arrocha Raiz e acompanha Pabllo desde o início da carreira Até quem não segue Pabllo desde o início da carreira Mas ali de 2010, de 2012 pra cá Vocês sabem que a música de Pabllo sempre são músicas bastante longas E nessa música de Pabllo aí que ele lançou hoje Eu prestei atenção que a letra da música foi muito curta Como a gente costuma falar, foi só duas linhas aí de folha de caderno Só duas linhas mesmo, cara Porque a letra foi muito curta Foi uma pequena mesmo Pequena letra e o refrão também Foi bastante Mesmo assim não tira a credibilidade de Pabllo E a música também não perdeu a qualidade porque tá muito top Eu curti demais o videoclipe Ontem também eu trouxe aqui no canal um vídeo de Pabllo falando como foi que surgiu a ideia da música Onde foi que ele gravou o clipe Se vocês quiserem ver mais, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês ir lá e poder conferir, beleza? E pra vocês que não ouviram a música, eu vou deixar um trechinho aqui da música E depois nós vamos reagir aqui a letra da música Pra vocês concordarem com o que eu estou falando Que a letra da música foi bastante pequena Mas como eu falei Isso não perde aí a qualidade da música Que saiu muito top Então vamos ver aqui um trechinho da música Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Vocês que não viram o videoclipe ainda Eu peço que vocês vão lá e assistam Porque tá muito top Muito, muito top Tem poucos Quando eu estou fazendo esse vídeo aqui Tem poucos minutos aí Poucos minutos não Poucas horas que Pabllo postou O videoclipe estava batendo aí Quase 30 mil visualizações Pouco menos aí de 5 horas Que Pabllo tinha lançado, beleza? Então vamos aqui reagir um pouco da letra da música pra vocês Pois é, gente Eu vou ler aqui a letra da música pra vocês Porque não teve como eu gravar a música Tem poucos minutos aí de lançar Até porque também eu tenho uma dificuldade muito grande Poder assim Aprender uma música Eu tenho que ouvir, reouvir, reouvir Pra poder aprender a música E assim O mesmo compositor que foi da música Mega Sena É dessa música aí Notícia da TV Que é Micael Lucas Como o Pabllo também já tinha falado Já tinha trazido outro vídeo aqui também Explicando pra vocês melhor Então, gente Pra vocês terem noção Eu não sei se eu vou deixar aqui aparecendo Mas dá só uma observada aí A letra da música é bastante pequena E na letra da música Fala assim Dia ruim, né O tempão que faz Que eu já não sinto o seu corpo O meu corpo tá dando sinais Ou seja O dia tá tão ruim Tem tanta saudade Que ele já sente lá da mina E o corpo já tá dando sinais Você tá ligado, né Você tá ligado na letra da música, né A abstinência de você causando agonia Acorda o suando lençol molhado Sonhando fantasias Nossa O cara é poeta Nossa Tá sonhando as fantasias sexuais Muito bem A abstinência de você causando agonia Acorda o suando lençol molhado Sonhando fantasia Quem diria Que eu iria me afastar de você Notícias da TV Então, gente É nessa parte aqui Que fica mais nitidamente Que Pablo está falando aí Da quarentena Como ele já falou isso Mas eu tô falando aqui pra vocês Alguns de vocês aí Que possam que não viu Nessa parte que ele fala Quando o mundo se recuperar Já tô imaginando A gente no quarto Suando no ar E aí praticamente A música acabou E vem um refrão Quando essa fase passar Eu prometo Serão no mínimo Quarenta e cinco dias de amor Quando essa fase passar O meu desejo É passar no dia Vinte e cinco horas Fazendo amor E a música praticamente acabou Como eu falei pra vocês Eu senti assim Que faltou Mais um pouco De letra na música Mas mesmo assim A música não deixou De ser muito top Porque Cara, nós esperar de Pablo Podemos saber aí Que a música Ia vir muito top O refrão aqui É bastante pequeno mesmo A música é bastante mesmo Mas a música é assim Aquela música é pequena Mas que gruda na cabeça De uma maneira assim Que não dá nem pra imaginar Que quando a gente Começa a ouvir a música Nem o tanto percebe Que a música é tão pequena assim Mas Reforçando A música saiu Muito top Bom gente O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Reagindo um pouco Da nova música de Pablo Falando também aí Algumas novidades Pra vocês Eu espero mesmo Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou desse vídeo Como de costume Não se esqueça De deixar o seu like E se você não é inscrito É só se inscrever E ativar o sininho De notificações E se quiser saber Antes de o vídeo ser postado aqui Ficar aprendendo todas as novidades E notícias exclusivas É só me seguir Lá no meu Instagram Que é Arroba Emerson Easley Tamo junto